O Renato Tesser foi quem propôs a viagem para os seus irmãos, Júnior e Mateus. Eu tive conhecimento do caminho como um caminho cristão, um caminho de peregrinação lá no seminário, jovenzinho, 12 anos. Aí recentemente a gente estava conversando e eu propus para os dois loucos aqui o que a gente podia fazer os três juntos para que pela primeira vez na vida a gente conseguisse passar um tempo juntos, caminhando, só nós três. Há vários anos os irmãos não permaneciam juntos por vários dias, dividindo o mesmo espaço. Fazer o caminho de Santiago de Compostela na Espanha foi a oportunidade. Só ficamos tanto tempo juntos assim por tantos dias na infância, né? Desde que saiu um de casa, depois o outro, sempre a gente está junto, porém nunca tanto tempo junto, 24 horas convivendo como era antigamente. Ao concluir o propósito, Renato e Júnior começam relatando como foi a experiência na viagem. O fato de a gente se adaptar todos os dias a iniciar um caminho que a gente não tinha a menor ideia do que ia acontecer para frente. Tantas coisas que a gente aprende dá valor, a distância da família. Nossa, a falta que faz, esse contato. Aí a gente começa a dar valor para as pequenas coisas da vida. Entender como o outro está, propor o que você acha que pode ser e acatar o que é melhor para os três. Valores, desapego, reflexões. A gente dá mais valor àquilo que é importante realmente e a gente começa a abstrair as coisas que a gente antes julgava tão importantes e a gente descobre que aqui não tem sentido nenhum. Porque a gente consegue se entender e ser feliz com uma mochila nas costas. E o desapego que acontece aqui, a gente dormiu em albergue que as paredes eram feitas como casa de João de Barro mesmo. Barro e palha. Barro e palha, não tinha telhado, não tinha forro, telhado não tinha forro, casas simples, casas muito acolhedoras. Durante os 30 dias juntos, caminhando mais de 820 quilômetros, os irmãos fizeram até a conta de passos, mais de 1 milhão e 200 mil passos cada um. O dia a dia do caminho ele mostrava inspirações. Você está ali cansado com a tua mochila, de repente passa um senhorzinho de 60, 70, até 80 anos com a sua mochila, olha para você, deseja bom caminho e segue andando enquanto você está cansado do lado. Você pensa, poxa vida, olha o exemplo dessa pessoa. Nossa entrevista foi gravada no último dia da viagem, 28 de maio. Os irmãos Tesser estavam diante da Catedral de Santiago de Compostela. É uma praça enorme, onde os peregrinos chegam pela lateral e dão de frente com a catedral. As torres, é lindo demais o lugar, todo mundo que chega aqui já chega muito emocionado. A chegada aqui, ela coroa o caminho, essa que é a verdade, é a coroação de tudo aquilo que você fez. Tem muitos amigos que falam, daqui a um tempo, quando eu vou esperar, eu tenho sonho. Gente, a gente cruzou com menininha de 7 anos fazendo caminho junto com a mãe, 7 anos. Então, se você se acha novo demais para fazer o caminho, a menininha de 7 aninhos e a irmãzinha de 12, junto com a mãe. E se você se acha velho demais para fazer o caminho, a gente cruzou com um cidadãozinho de 82 anos fazendo caminho. E não estava fazendo turistinha, não. Ele fez o mesmo caminho que nós. Não tem tempo, não tem idade, existe uma programação e uma vontade. Se você tem um sonho, põe ele para andar.